Oi galera, vamos fazer mais uma questão do Enem da prova branca, questão 48. O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob irradiação de micro-ondas. No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo de 0 segundos a 40 segundos? Então nós temos esse gráfico aqui com 5 solventes e várias alternativas em relação aos solventes que estão presentes ali. Ele quer saber qual é o solvente que se mantém mais próximo do zero. Então nós vamos ver aqui as linhas e comparar. Nós vamos ver qual linha vai conseguir se manter por mais tempo próximo do zero. E essa linha é a linha do N-hexano. O hexano, pessoal, possui 6 carbonos. A partir disso, nós vamos analisar as alternativas. Vamos dar uma olhada em qual alternativa possui 6 carbonos. A alternativa A não, não possui nenhum carbono, é água. A alternativa B apresenta somente 1 carbono. A alternativa C, somente 2. E a alternativa D, somente 3 carbonos. O que resta para nós, então, é a alternativa E, que possui 6 carbonos. Então, vai conseguir representar o N-hexano que está no gráfico. A alternativa correta, então, é a letra E. Até a próxima. Para, 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 para. Não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acesse lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.